Mas gente, eu nasci aqui em uma comunidade rural muito pronta, uma família pobre, filho de agricultores, e sempre passando métodos em sua vida. E graças a Deus tenho realizado isso todos eles aqui hoje. Cada dia que eu traço a meta, que eu concluo, eu já traço a próxima. Porque eu sou devido um homem que tem metas, ele tem que ter projetos. A pessoa tem que estar sempre pensando na frente. Gente, eu hoje mudo feliz, porque pela primeira vez, estou compartilhando vocês aqui, a minha candidatura, que hoje se torna candidato a prefeito de Mossoró para receber. Eu prefiro trazer para Mossoró o exemplo de vida que eu fiz na minha vida toda. Foi conseguir fazer muita coisa com o povo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu associa, essa saúde, que eu adquiri. Quando comecei meu filho, me enxerguei como internador. Meu primeiro empenho é um ganador, que ganador até foi a dor de tosse, que é essa profissão de ter tudo na minha vida até hoje. Cheguei a trabalhar em serviço público por 18 anos, mas essas merdas pareciam que tinham sido já realizadas na minha vida. Já tinha família, já tinha casa, já tinha carro, não, não achei que era momento de parar. Fui mais além, saí do casinho, fui trabalhar fora, procurar mais e mais. Quando eu voltei, por que não terei convocado? Mas não, velho. Achei que era o momento de eu criar uma empresa para dar mais emprego para o nosso povo, para ajudar mais meus familiares, meus parentes, meus amigos, os que precisam até hoje, que estão entregados nas nossas empresas. É porque eu me preocupo, sim, me preocupo por cada um deles. Mas melhor que seja a função que ele faz, do ASG ao engenheiro, tem muitos funcionários nossos que sabem disso, sabem do nosso compromisso, da nossa determinação, por cada um deles. Mais uma vez, cheguei a uma empresa muito grande. Poderia me dar para me acomodar, mas algo me chamou e me disse Minha, você precisa fazer mais. E para você atingir toda a sua terra, para você atingir toda a maçã que tanto me deu, e tanto me apoiou, você precisa entrar na punita, atirar esse bando. Gente, o dinheiro está, que ele for aplicado, se nada real, chegar ou não é pegar, se não for do mesmo caminho, se nada roubado, desviado, daria que nós temos a saúde e a liberdade, educação para os nossos filhos, e ter uma segurança ideal para você decorrar e ficar de casa, ficar de calçada, sem nem ser soltado.